Oi meus amores, tudo bem? Gente, volta em mim eu tô recebendo nos comentários pessoas me perguntando acerca de edição perguntando qual editor que eu uso perguntando coisas sobre edição, sabe? Então hoje eu resolvi trazer esse vídeo ajudando vocês a aprender um pouco mais sobre o editor no caso, o editor que eu uso é o KineMaster só que ele eu não baixo pelo Play Store porque tem menos funções eu baixo pela internet mesmo eu não tô sendo patrocinada, quem me dera mas eu vou estar deixando o link aqui pra quem quiser baixar então eu uso esse aplicativo pra mim desde o começo tá sendo ótimo eu já aprendi a mexer muito nele por mim própria, fuçando mesmo nas coisas ou por vídeos também então eu gostaria de estar deixando esse vídeo pra ajudar vocês porque eu sei que aqui no canal tem muitas pessoas também que tem canal e eu gostaria muito de ajudar vocês porque eu gosto muito quando as pessoas me ajudam então eu também quero fazer o mesmo por vocês, tá? e me perdoem porque eu estou super, hiper, mega gripada e com certeza isso vai aparecer no vídeo mas eu prefiro gravar assim mesmo do que deixar vocês sem vídeo então gente, eu espero muito que vocês gostem se você ainda não é inscrito nesse canal, vai se inscrever gente é de graça, é só você apertar no botão inscrever-se aí e não esquece de ativar o sininho porque senão você não vai receber as notificações dos próximos vídeos então já aproveita, se gostaram do vídeo também clica no joinha, tá? então vamos lá pro vídeo bom, primeiro eu vou aqui nesse maisinho e aperto e coloco o projeto vazio depois vai pra sua galeria aí você escolhe qual vídeo você vai querer você pega nas suas pastas e escolhe o vídeo que você quer aí é só abrir a pasta e clicar no vídeo que vai direto pra lá a primeira coisa que eu faço antes mesmo de começar a editar é salvar o vídeo esse vídeo sem nada, sem edição nenhuma vou naquele negocinho de compartilhar guardar na galeria e em alta definição sempre guardo em alta definição eu faço isso porque eu já tentei fazer editar sem fazer isso e não funciona dá sempre erro então primeiro eu salvo o vídeo sem nenhuma edição sem mexer em nada e aí depois sim eu pego ele e começo a editar bom, vou começar mostrando pra vocês algumas funções que tem essa primeira aqui é a tesourinha é pra você cortar o vídeo você aperta nesse separar você separa uma parte da outra aparar pra esquerda você corta a parte que tá na sua esquerda e também pode aparar pra direita aqui você corta a parte que tá à direita você pode cortar dessas três formas nesse segundo íconezinho você pode fazer aquele efeito tipo de chegar mais perto, sabe? de você dar uma aproximada no que você quer é só você pegar na tela e diminuir ou aumentar e colocar igual aqui pra ficar igual mas antes você tem que cortar a parte que você quer senão o vídeo todo vai ficar cortado que nem eu fiz agora vai ficar tudo menorzinho então se você quiser só uma parte assim daquele close, sabe? você corta um pedaço e aí você vai lá nesse ícone você pega só a parte que você separou e você vai nesse ícone de recorte e você coloca o tamanho que você quer e coloca o igual e aí assim vai ficar só essa parte chegando mais perto e depois voltar ao normal nesse terceiro íconezinho do alto-falante eu confesso que eu não mexo muito nele não mas eu mexo quando eu quero tirar o som que eu vou lá e ir no zero e fica sem som ou então se você quiser aumentar se sua voz estiver muito baixa você vai lá eu uso o compressor não sei nem o que significa mas quando eu quero que fique mais alto eu aperto lá e aí fica bem mais alta a minha voz e eu uso assim esse imagem de clipe é efeitos tem muitos efeitos eu não uso muito não efeito nos meus vídeos eu não costumo usar muito não mas tem muitos efeitos pra quem gosta de usar tem bastante opção de efeitos aí nessa parte agora o próximo é o controle de velocidade esse controle de velocidade é quando você quer acelerar seu vídeo ou quando você quer deixar bem lento se você quiser acelerar você coloca lá no último ou se quiser diminuir coloca lá embaixo o próximo agora é esse rodar reflexão é quando você grava tipo com selfie você quer mudar o ângulo eu sempre faço isso ou se o vídeo tá virado e você quer colocar ele no ângulo papo no youtube é só você ir nesse rodar reflexão o próximo é a tonalidade cor ele também tem vários efeitos de cores que você pode colocar eu uso as vezes o preto e branco quando eu quero fazer alguma coisa tipo um make of de alguma coisa que eu tô fazendo eu coloco o preto e branco mas tem vários outros efeitos que dá pra você explorar aí vamos lá para o próximo que é a regulação de cor esse você pode ver pra regular a saturação o brilho e o contraste na sua imagem do seu vídeo aqui você faz isso nessa parte da regulação da cor aí o próximo é o envelope de volume esse você... eu também não uso muito não mas esse você pode aumentar o som ou também você pode diminuir o som pra ficar mais alto ou mais baixo então agora já que começou o tempo assim de chuva eu vou começar a fazer essa faxina eu vou começar lá pela... começou o tempo assim de chuva eu vou começar a fazer essa faxina eu vou começar lá pela cozinha não sei se vai dar pra mostrar nesse vídeo a faxina o próximo agora é filtro de áudio e aqui você pode colocar efeitos na sua voz muita poeira e aí esse último é a vinheta se você quiser colocar mais escuro assim ao redor do seu vídeo é só apertar em vinheta que vai e ali embaixo é só pra você mudar a forma de visualização pronto, vimos tudo do primeiro tópico agora você aperta aqui em áudio nessa musiquinha você pode colocar áudio ao seu vídeo lembrando que pro youtube você não pode colocar qualquer música por causa dos direitos naturais então no kinemaster mesmo tem as músicas próprias do kinemaster mas também tem umas músicas que eu baixo lá na biblioteca de músicas do youtube aí eu já deixo salvo aqui que eu vou ali em músicas e procuro ela ou então eu vou ali em recursos de músicas e lá tem músicas mesmo do kinemaster então tem várias músicas aí quando você quiser escolher aperta nesse maisinho que já vai pro seu vídeo se você quiser ouvir só fica apertando no play e você escuta mas na hora que você quiser acrescentar só apertar no mais que já vai pra lá esses próximos eu não uso muito mas eu creio que esse fundo seja pra música ficar mais baixa pra ficar no fundo mas eu nunca utilizei não viu diferença quando eu apertei esse laço eu descobri uma coisa que foi maravilhosa que eu não sabia ele... você coloca esse laço e a música fica se repetindo pelo seu vídeo todo e antes eu ia lá, colocava, voltava, colocava, voltava e colocava e agora não, aprendi que dá pra você colocar uma vez só e no vídeo todo então é pra isso que serve esse laço e estender até o fim do projeto e eu achei maravilhoso esse próximo iconezinho é do gravador de voz tipo você grava um vídeo que nem esse que eu tô gravando agora eu gravei e é... tirei o áudio e agora eu tô gravando pra vocês por esse gravador então você inicia, fala o que você quer depois é só apertar em parar que vai ficar a sua voz em cima do vídeo agora nesse último iconezinho tem bastante coisa ó, esse primeiro mídia é pra você colocar alguma coisa no seu vídeo sobrepor, você escolhe uma foto ou algum outro vídeo pra você colocar em cima do seu vídeo eu escolho aqui, vou escolher esse de efeito que eu faço aperta nele e já aparecem as opções vamos na próxima animação você vai colocar o jeito que você quer que ele chegue no seu vídeo tem várias formas, só você ir escolhendo e você ver qual é a melhor ele vai aparecer no seu vídeo dessa forma que você escolher e aí, depois tem a expressão, que é o jeito que ela vai ficar no seu vídeo ou tremendo, ou pulsando, tem várias outras formas também você que escolhe o jeito que você quer ali na parte de cima, nessa segunda opção você pode colocar o jeito que a imagem vai ficar você pode dividir ela lá, de um lado ou de outro, no meio você que sabe aí, aqui em afastar a animação você pode escolher o jeito que ela vai sair da sua imagem do mesmo jeito que você escolheu como vai entrar você pode escolher o jeito que ela vai sair do seu vídeo esse próximo agora, ele é o chroma key eu salvo a imagem já que tem assim, esses verdes, sabe? e tem essa imagensinha de escreva-se eu ativo o chroma key, esse verde vai sumir e vai ficar só a minha imagenzinha, tá vendo? e aí, as outras coisas eu não mexo muito não sei pra que serve, mas fica assim aí, só o botãozinho de escreva-se aí nessas setinhas você pode aumentar ou diminuir também o que você quiser esse próximo é recorte você corta a sua imagem da forma que você quiser tem várias formas lá, você coloca em máscara aí tem quadrado, tem triângulo, tem coração estrela, tem várias formas deixa eu mudar a cor aqui porque tá não tá dando pra ver porque tá transparente eu vou tirar o chroma, aí vai ficar verde de novo pra vocês verem melhor então, ó, tem como você colocar assim, triângulo tem como vocês colocarem várias formazinhas, sabe? do jeito que vocês quiserem, no caso, a imagem que vocês colocaram sobre o seu vídeo, né? esse alfa opacidade serve pra você deixar mais opaco ou menos opaco a sua imagem se você quiser só um pouquinho transparente pra aparecer o fundo só você diminuir agora a maioria das outras coisas é o que eu já expliquei anteriormente tem só mais opções de tonalidade, rodar, regulação de cor, envelope de volume é todas as mesmas coisas que eu já expliquei pra vocês antes agora no mesmo ícone vamos para efeitos efeitos são alguns efeitos que tem pra você colocar tipo esse que eu apertei agora, ele é embaçar deixa embaçado a sua imagem e tem esses dois, mas se você quiser você pode pegar mais tem como você ganhar mais, tipo, pegar na internet lá alguns que eles disponibilizam e ficou assim, embaçada a imagem o próximo é sobreposição são adesivos que você pode colocar também no seu vídeo eu não costumo usar daqui eu costumo baixar ele em PNG e usar da forma que eu quero mas tem muitos adesivinhos aqui que você pode também pegar mais lá e ganhar mais e você coloca no seu vídeo e também tem as mesmas coisas pra você escolher como é que vai aparecer no seu vídeo desaparecer as mesmas coisas que eu ensinei pra vocês anteriormente o próximo é texto quando você quiser escrever algum texto no seu vídeo você vai lá e escreve o texto aí tem muitas opções como a letra você pode escolher a fonte que você quer você escolhe e vai lá e volta pra lá tem como você escolher também a cor que você quer na setinha você aumenta e também pode mover ele ao contrário tanto faz, vocês que sabem o jeito que vocês querem colocar aí a cor você pode colocar naquela bolinha ali tem como vocês colocarem sombra ou tirarem tem como colocar brilho, linha exterior, cor de fundo e também se você quiser que essa listra do fundo fique toda na imagem toda é só você colocar lá no fundo largura total tem várias coisas pra você fazer nessa parte também e o último é a caligrafia eu também nunca usei caligrafia mas vocês podem desenhar com ele você coloca lá a cor, a canetinha o jeito que você quer você desenha lá também tem a borrachinha pra você apagar tem as cores pra você escolher gente, nessa casinha é a loja do KineMaster que aqui você pode comprar efeitos adesivos, músicas tem alguns que são premium que você tem que pagar mas tem muita coisa que não precisa pagar e são ótimas depois de editar você vem naquele simbolozinho de compartilhar e aí vai pra essa página guardar o vídeo na galeria você aperta em guardar na galeria e aí você escolhe qual forma que você quer guardar Full HD, alta definição, qualidade média ou análise de qualidade eu sempre coloco em alta definição é a melhor forma que eu acho que não demora tanto embaixo desse símbolo tem essa bolinha de ferramenta ela é pra você ver o áudio, vídeo e edição mexer em algumas coisas assim né olha, uma coisa que eu sempre mudo é esse áudio, FAD e outro sei lá como é que se fala porque sempre quando eu esqueço às vezes eu falo alguma coisa e no final do vídeo corto o que eu falei porque vai tipo abaixando se você não quiser que acontecesse é só você apertar nesse FAD e não sei o que lá todas as coisas daí também eu não mexo muito não aí nessa de baixo tem esse simbolozinho que é pra ir pra cima e você vê tudo que você colocou tá vendo que é várias coisas e aí você consegue visualizar aí se você quiser sair é só apertar lá em cima naquela portinha com a seta que vai sair mas seu vídeo ainda vai ficar em rascunho você pode usar ele e vai ficar da mesma forma que você editou pra você salvar depois se você quiser gente, não dá pra explicar detalhadamente porque senão ia ficar um vídeo muito grande mas eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês se ainda tiverem dúvidas comentem aí que eu vou ter o prazer de responder pra vocês, tá? eu espero muito ter ajudado vocês assim como eu, editam vídeos no começo eu tinha muita dificuldade pesquisei muito sobre isso então eu espero muito que eu tenha ajudado vocês se você gostou desse vídeo não esqueça de dar o joinha, tá? e se ainda não for inscrito aproveita e já se inscreve, tá? então gente, até o próximo vídeo beijo!